Enquanto o time principal do Esporte Clube Internacional segue realizando sua pré-temporada, a equipe Sub-23, que perdeu a Recopa Gaúcha para o Pelotas na última segunda e que estreia pelo Gauchão jogando no Estádio do Vale no próximo sábado, treinou nesta quinta e sexta-feira já no campo de estreia. Destaque da equipe com dois gols marcados contra o Pelotas e esperança do clube para a lateral. Cláudio Vink falou com exclusividade à TVNH após o treino da equipe colorada. Acho que a gente está se preparando bastante para começar bem esse campeonato e mostrar novos futebol para que todo mundo tenha a expectativa de fazer um grande ano de subir, mostrar o trabalho para a comissão que está aí. e a gente espera começar bem esses jogos aqui, que a gente vai jogar aqui e mostrar um bom futebol. Esperava ter feito o trabalho que foi feito no último jogo, na segunda-feira, com dois gols? Não entro pensando em fazer gol, até porque não é profissional lateral, mas se a oportunidade apareceu, eu procuro fazer, mas tenho que estar sempre focado em fazer a minha parte, que é cruzar e marcar bastante e quando der para fazer gol, fazer também. E jogando no estádio Novo Hamburgo, onde o teu pai fez tanto sucesso? É verdade, o meu pai jogou aí bastante tempo e espero repetir o sucesso. Do pai ou do tio que fez tanto sucesso no Internacional? Do pai aqui e do tio também. Meu tio foi um grande jogador e eu espero um dia poder chegar perto que ele foi. Essa sombra te incomoda ou isso é um grande incentivo para ti? Na verdade, não procuro muito comparação, porque ele já foi um jogador consagrado e eu estou começando agora, mas eu vejo ele como um ídolo para mim e procuro conversar com ele bastante, para ver algumas coisas do jogo e ir mais tranquilo, não me incomodo. Preparado para participar do Brasileirão 2014 na equipe profissional? É o que eu espero. Espero primeiro mostrar um bom futebol aqui pelo gauchão e, se Deus quiser, jogar esse brasileiro. A equipe do Internacional, depois deste compromisso de estreia, volta a jogar no meio da semana no estádio de Novo Hamburgo, desta vez contra a própria equipe anilada.